Vídeo que é o meu orgulho, porque me dá a sensação de dinheiro bem gasto. Esse é o vídeo com os produtos terminados do mês de fevereiro. Então, pra quem já conhece os meus terminados, tá aqui essa cobre. O que eu terminei esse mês? Com esse pacote de algodão, que é da Suzuran. Eles são algodões orientais e eles têm pra vender numa loja coreana chamada Saza. Eu amo esses algodões, peço vários pacotes. Esse pacote tinha 240 algodões e ele custa 4 dólares, vale muito a pena. Ainda tem outro pra usar, que não vou usar agora, porque eu tô com o uso da The Body Shop pra testar. Terminei com mais um desodorante Giovana Baby, velho e bom, de todos os meses. Terminei com dois esse mês. Terminei com esse shampoo maravilhoso da linha Oil Reflections da Vela. Esse shampoo é perfeito, é maravilhoso, porque ele é transparente, muito concentrado e ele limpa sem deixar o cabelo muito enrijecido. Então ele não deixa o cabelo nem tão mole quanto a maioria dos shampoos de nutrição, né, que às vezes deixa o cabelo pesado. E limpa bem ao mesmo tempo e cumprimenta muito bem os produtos, os outros produtos da linha. Maravilhoso. Não vou voltar pra ele agora, não vou recomprar ele agora, porque eu tô com outros shampoos em uso. Mas, com certeza, em outro momento eu vou voltar a usar, porque além de ser muito bom, ele rende pra caramba. Terminei com esse sabonete da linha Salomé da Granado. Maravilhoso. Amo o cheirinho desse sabonete. Adoro. Amo também o sabonete em barra dessa linha. Maravilhoso. E assim, é daquele sabonete que ele não deixa só um cheirinho bom na sua mão, deixa no banheiro inteiro. Já usei outras vezes. Com certeza eu vou usar novamente. Terminei com esse demaquilante micelar da Bioderma. Esse é o Sense Bio. E se eu esbarrar com ele, na promoção de R$19,90, eu acho que eu compraria sim, porque ele é bom. Embora eu prefira o verdinho, porque pra pele oleosa é melhor. Terminei com spray secante da Risqué, secante de unhas. Eu faço a minha unha em casa. E esse spray é maravilhoso, ajuda mesmo a secar os maltes mais rápido. Terminei com esse creme corporal de ureia e óleo de semente de uva da Granada. Amo esse creme pros pés. Não vou voltar a usar porque eu tô com outros cremes aqui em casa. Mas volta e meia, quando a coisa tá feia, o pé tá ressecado demais, pela hora da morte eu volto pra ele e ele rende muito. Terminei com esse hidratante de lavanda e vanila da linha Todo Dia da Natura. Não vou voltar a comprar agora, porque eu tô usando a linha Lavandinha do Boticário. Que é uma delícia, tem um cheirinho mais fresquinho. Mas só pra referência, esse aqui hidrata um pouquinho mais. Ele é um pouquinho mais hidratante. E ele tem um cheirinho mais adocicado. Então fica a dica pras meninas que gostam de cheirinho mais doce. Terminei com esse removedor de esmaltes da Risqué. Amo! Gente, ele chega a ser inacreditável. E ele diz assim, remove até 70% na primeira passada. Gente, remove nunca mais na vida. Eu quis usar acetona depois que comecei a usar esse removedor de esmaltes. Terminei com esse perfume Dior Cherie L'eau, que eu usei no mês de fevereiro. Foi uma versão limitada que a Dior fez do Mi Dior, já bem antiga. Eu tinha um restinho, usei pra ser feliz, pra deixar ele dando espaço pra outros perfumes. Mas torço muito pra que a Dior faça uma reedição. Porque esse perfume é super fresco, super gostoso. E uma pena nunca mais ter tido dele. Foi pra dar espaço pra outros. Terminei com esse sabonete aqui de chá verde da Sephora. Não vou recomprar, porque eu comprei ele na Black Friday por R$39,90. Fiquei muito brava. Porque a validade dele é julho de 2018. Só que quando você compra no site, eles botam uma etiquetinha vermelha. Lá na loja não tinha etiqueta vermelha. Comprei na semana da Black Friday. Daí, depois que eu fui ver que a validade dele era pra julho desse ano. Fica a dica, fiquem espertas. Quando um produto tiver muito barato na Sephora, metade do preço, observem a validade. Ah, comprei online. Se você receber e tiver uma etiquetinha vermelha, observa a validade. Se a validade for muito curta, você manda devolver o produto. Então, foi o meu caso. Na loja, não me avisaram. Não tinha nenhuma etiquetinha vermelha. Eu comprei. Não vou recomprar, porque estou com muita raiva. Porque peguei ranço. Então, não vou comprar outro sabonete da Sephora agora. E estou sendo feliz com a Bioderma. E terminei com esse sabonete aqui da Lohan. Que o nome dele é Chou Uruca. E ele tem, na fórmula, sal grosso, arruda. Eu acho que tem Lohan. A gente não tem certeza. E manjericão. Fora, independente de qualquer crença supersticiosa ou não. Ele tem um cheiro maravilhoso. Sabonete da Lohan. Por sinal, todos têm cheiros maravilhosos. E ele deixa a pele bem limpa, sabe? E é uma delícia. Vale a pena conhecer. Porque eles são uma delícia. Acabei com esse Chou Uruca. Super recomendo os sabonetes da Lohan. E volta e meia no vídeo de mais usados. Eu costumo mostrar um produto que não deu certo. Ou uma compra por impulso. Esse mês vai ser uma compra por impulso. Que foi o corretivo Age Instant Age Rewind. Da Maybelline. Que chegou aqui no Brasil. E custa uma pequena fortuna aqui. E nos Estados Unidos ele custa, acho que 6, 9 dólares. Aqui ele custa 70 reais. Eu queria saber qual era o borogodó. Porque esse corretivo é assim. As pessoas amam ou odeiam. E o que aconteceu? Ele estava esgotado. Porque eu fiquei esgotada há um tempão aqui no Brasil. E pra mulher, bastou você falar que o produto tá esgotado. Que a gente acha que não pode mais ver que assim. Aí eu fiquei me coçando. E quando ele voltou a ser vendido no Brasil. Lá fui eu correndo e paguei 70 reais. E não me arrependo não. Apesar de ter sido uma compra por impulso. Não precisava comprar corretivo. Mas ele é um bom corretivo. Ele ilumina bem a área dos olhos. Eu gostei do efeito dele. Ele acumula muito pouco. Então assim. É um bom corretivo. Mas eu acho o preço dele aqui no Brasil bem caro. A minha cor é a cor Medium. Ele não tem um assim. Eu não achei. Pra mim. Ele não tem uma grande cobertura. Então eu passo um pouco menos num corretivo. Com um pouquinho mais de cobertura. E ele só aqui nessa área mais interna do olho. Pra dar uma iluminada. E assim. Estou gostando bastante. Gostando bastante. Bem uma boa compra por impulso do mês. Então eu achei que valia vocês conhecerem. Saberem o que eu achei dele nesse primeiro momento. Então. Esse foi o vídeo com os produtos que eu usei até o fim. No mês de fevereiro. Não esquece de deixar o seu like. Pra ajudar a divulgar o vídeo. E ajudar a bombar o canal. E acompanhe também nas redes sociais. Especialmente no Instagram. Arroba. Claumelo Blog. Eu estou fazendo postagens no Instagram. Todo dia. E estou procurando fazer stories também. Todo dia. E não deixem também de acompanhar o blog. Claumelo.com Onde tem um monte de resenha. Que eu venho fazendo há nove anos. De produtos que vocês veem aqui. Que eu mostro no Instagram. Um beijo. E até o vídeo da semana que vem. Claro. Tem ninguém. É. Mas. Pra efeito de comparação. Esse aqui dura mais. Não. Claro que ele dura mais. São 400 reais. Gente. Meu gato está meando desesperadamente. Eu vou atirar o pau nesse gato. Gente. Tem um com quem será aqui. Um parabéns. Rolando. Aqui. Vamos esperar. As pessoas emocionadas cantarem com quem será. Ele aceitou. Ele aceitou. Tiveram dois filhinhos. Não. Tiveram dois filhinhos e depois se separaram. 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 Tiveram dois filhinhos e depois se separaram.